E aí, ô parceiros, tudo bom com vocês, manos? Meu Deus! Meu Deus, eu sou grandíssimo. E aí, filho? Tudo bom, mano? Tudo bom com você? Então, me diz por que não pode atrapalhar assim que você se foi. E aí, Luiz? Suave, mano? Como é que tá, Didão? E aí, Hector? 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 Pois é, mano. Eu voltei ontem, mas antes não deu de fazer live, cara. Eu fiz só um pouquinho. Só 21 minutos. O caco vizinho tava com a música alto, mais alto do que o urubu ali, aí deu direitos autorais no vídeo todo. Aí, você sabe como é, né? Não dá de fazer live com um monte de música. Vai cair a live toda hora. Fica aí direitos autorais aí. Olha o pior frescura no YouTube agora. YouTube, boiá. Você não pode fazer nada. Tá sem boiá, por quê, mano? Eu lembro sim, doido. E aí, cara? E aí, cara, que suave, mano? Faz um mundo novo pra gente jogar. Mano, não sei por que os mundos que eu faço... Não dá de vocês entrarem depois, mano. É tipo, entra hoje, amanhã já não entra mais. Aí, ficou uma pior frescura aí pra entrar. Dá uma raiva. Ah, lembro sim, doido. Moleque, tô. Você ainda tá com o seu verificado ainda aqui, mano. E aí, super-homem, suave, doido. Como é que tá, mano? Então, eu voltei de férias, gente. Eu tive que trabalhar. Comecei a trabalhar de novo. Aí, tá corrido, gente. Tchau. 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 Eu sou o Rafael Pro, eu não sei de onde tu Que nem o Caracol Revuza, vocês assistem o Caracol Revuza, rapaziada Mano, eu sou fã daquele cara, ó Desde o começo eu assisti a ele Não, mano, o... O melete eu deixei de coisar ele, mano Porque eu fiz uma... Uma compra lá no cartão, não tem? Vou pra Caíca, obrigado, mano, pela fogueira, cara Tamo junto Eu fiz uma compra lá no cartão, mano E clonaram o meu cartão, velho De lá mesmo, do aplicativo, não tem? Eu peguei e excluí aquela bosta Desculpa pelo palavrão, rapaziada Mas de revoltar, mano Parece que foi R$200,00 que compraram, não tem? Compraram R$200,00 no posto de gasolina, mano Sendo que eu não... Eu nem usei, não tem? Aí tipo, como é que eu vou gastar lá em outra cidade Sendo que eu tô aqui na minha cidade Eu vou gastar R$200,00 em gasolina Sendo que eu não tenho nem moto, nem carro Nem nada Imposto de gasolina Aí é pra lá ficar meu irmão Oi, Lara Como é que tá, meu irmão? Tudo bom com você? Pois é, desde aí, complicou Eu teve que pagar Coisa que eu não... Que eu nem... Nem peguei, nem paguei, nem nada Nem gastei, quer dizer Aí... Se ferra, é só eu, bico E aí, BK9, sou o Abdoidão Como é que tá, mano? Aqui é outro mapa, mano Aqui é o... Aqui é o meu antigo, ele Oi, filho Como é que tá? Eu não sei qual é a minha versão, mano Nem lembro É porque a minha versão é original Não tem da Play Store que eu comprei Faz tempo Deixa eu olhar aqui pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí é a versão 19.20 e não dá de ver o CC1 ali do lado é esquisito não dá nem de ver dezenove é um dezenove ponto vinte e um 10 e não não apareceu o nome ainda galera preciso da ajuda de vocês galera dando um like lá na live lá no YouTube mano dá uma fortalecida lá rapaziada bora crescer esse canal mano e aí Davi salve doidão como é que tá mano o laras peraí deixa eu adicionar laras laras e horas vinte e sete a gente hoje a gente não adicionar ela hoje o que é mano mano qual é a versão do seu Minecraft mano a minha versão é é um dezenove ponto vinte e um a minha versão original da Play Store tá ligado é 11 pessoas me assistindo não mais obrigado aí galera por ter vindo aí me assistir jogando aí rapaziada valeu tamo junto você já vira a caneca lá mano com massa não ficou mano do céu eu acho o que é isso ah pois é mano entra aí para nós aí olha aqui ó aqui lito hora entra em todos Todas conto deles aí eu deixar trilhão de like lembrou eu o ministério aí os me abandonou ele vamos tomar na minha life oial Novos Amigos o que mais frequentava aí a live e agora me deixou de irmão a iza também O Arthur também Mas é assim mesmo, galera Não sei se a minha versão é igual ou a sua Ou é diferente, não sei Você vai ver lá, mano, vê Talvez nós joga Luiz, tu respeita Januário Luiz, tu respeita Januário Ih, Luiz, qual era a sua conta, mano? Não lembro não dele Luiz, tu respeita Januário É lá o motor Mano, vou ver lá No meu Minecraft Se for mesmo Poxa, mano, você não tá online não, mano? Não, mano, beleza, cara Não, 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 não O Douglas aí Tá entrando nas 400 contas dele que ele tem Poxa, super Super, qual é o seu Seu nick, mano? Seu nome Aqui no Minecraft Vamos ver se eu mudo as configurações Rapidão Não, 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 não Vamos ver se eu mudo as configurações Não, 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 não Vamos ver se eu mudo as configurações Chama a ovelha e o Lucas Mas eles não estão online É porque eu tenho bastante amigos, mano Eu ia até procurar vocês lá Se você não estiver online na hora Eu não tenho Não tem como, não tenho Aí o negócio fica trilogo, mano Tá ligado? É um trilhão de... Não tem... Hum... Hum... Não tem como, não tem como, não tem como E aí Hoje tu mesmo Tu mesmo que agradece, filho Por você ter dado like Rapaz Fala, galera Fala 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 tem como adicionar alguém tem como adicionar mano seu nome se eu tiver se você tiver online não tem se você tiver online da de chamar e aí o rafael online cadê o galera e aí é que aqui me tirou de um anime não foi esse nome quem aqui me lá te oi tchoss Lore tchoss ueio e doido mais nos inglês tchê no moito e lô tchê ios tchê ios tchê tchus ueio ueio e eu e qual cara aqui é tipo literalmente um esteve no moneycraft vixi aonde por que mano fica te zoando obrigado luiz pela fogueira mano tamo junto idão bom já que você disse que dá pra me adicionar no moneycraft me adiciona manda aí seu nome mano apareceu não foi possível conectar o mundo peraí deixa eu te convidar aqui pra ver cadê você querido manda seu nome aí mano talvez porque tem uma música com meu nome e ficam me zoando hoje qual é o seu nome agora é o seu nome ah mas eu falei não é de zoação não então a gente brinca mas a gente não zoa o resto da vida tem Davi lucas peraí Davi lucas Davi lucas ah não velho eu vou explodir esse mapa eu vou detonar esse mapa aqui não tá dando pra mim não ninguém tá querendo entrar ninguém tá conseguindo entrar eu vou chorar eu vou contar tudo pra minha mãe vocês vão ver meu nome é Akemi por que Akemi mano por que tu a mãe escolheu esse nome cara ou é menino ou é menino nem lembro se você me respondeu essa parte por educação viu não por zoação viu vou perguntar mesmo que Akemi é Akemi britanis que te pléue beleza mano entra aí dudão beleza entra aí entra aí beleza beleza E aí galera, vocês já fazem parte lá do meu, do meu coisa mano, vocês fazem parte do meu Discord lá mano, o servidor tá ali mano, desligado, eu desliguei ele Tava virando, era bagunça mano, o servidor Entrava uns, bagunçava, aí não tem como tirar aquele Mas não tinha como mudar, tirar aquele negócio de atacar os amigos né, aí fica uma pior chatíssima Aí eu fico, what the hell Tá um distante Ô galera, me ajudem Vocês conhecem algum servidor aí bom mano, tá Pra nós E aí 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 Pois é brother Pois é mano, mas Tinha que ter consciência, não era não Assim, já que eu tô no servidor das pessoas né, aí E 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 aí que eu estou assistindo, já vi tudo mais alguma pessoa aí, não sei quem é que eu estou assistindo, já vi tudo mais alguma coisa que eu estou assistindo, já vi tudo mais E aí, só está eu e você e mais ninguém E aí, dó, suave o dedão Mas é, mano, vou criar um mundo aqui Ah, mano Independente do que é, o que será, o que é E aí, não, você já é inscrito no meu canal, mano Se não for, vai lá Mostrar coordenadas Não, não Não, não, não Você é o dom também Não, 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 não Não, 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 não Vou colocar só manter o inventário mesmo Ah, velho, isso aí Vou fazer tudo de novo Merda, hein Só o baú Vamos mostrar coordenadas Deixa eu ver Manter E tirar o fogo meio Cadê? o pão com o o e aí aí ó e ativa chat onde cadê ah tá ali já fiz isso com o mapa que a gente vai queriam que tem neve e aí 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 tá no lado do deserto de pildak não é mais só de noite e aí tem o do o doidão lá tá bom né não vai ser pão com o ovo coloque não peraí errei aqui não e aí Vamos escolher um aqui, tem um... Aqui tem neve, a gente nunca foi um que tem neve, né não? Tem esse aqui ó, ou esse aqui, esse aqui não, tem os Noni, e tem o Jade, o Jade Play. Bora nele, deixa eu ver, já coloquei a coordenada, cadê? Multiplay, amigo dos amigas, normal. Do Gugumelo. Peraí, que eu vou te adicionar mano, vou entrar aqui no mundo. Beleza! Tchau! 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 pronto mano não mandei o Beto já foi uma vez mas não gostei muito não só com o meu original não tem Play Store nem quando pega mesmo não tem um par não tem um par E aqui você já é inscrito no meu canal, brother, meu nome é Jefferson 10 Game, isso não é aí ó, Jefferson 10 Game, aí sim, brother, já deixou o like lá do idô, tem que representar, mano, tem que me ajudar aí no like, você tem irmão, irmão, grande ou pequeno, apresenta para ele meu canal aí, mano, pede para ele se inscrever para dar uma moral, uma força aí para nós, beleza? Ó o bode, aí mano, apresenta o meu canal aí para ele, para o seu irmão. Rapaz, de primeira eu já achei ferro, aqui vindo de ontem eu nasci, pegar o baú, não vejo cadê o baú que eu, que eu botei para aparecer mano, tem que ter ferro aqui ó, ó 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 se dá e os mal sumiu ó ó ó e não tenho irmão ó é amanhã se tem primo o primo prima E aí 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 mas cadê o baú a pedir para aparecer o baú e apareceu porquê apresenta o meu canal para ela mano para se inscrever vai dar uma força mano para nós chegar 1000 1500 mano pelo menos não tão até o final do ano a gente conseguir essa meta aí então vamos ficar muito agradecido cara apresenta o teu meu canal para os amigos também se eles gostarem e eles fiquem aí mano mano com nós aí participando é a versão 1.19.21 e coloca lá 119.21 e eu acho que não veio baú para mim não bugou E aí E aí mas o seu original final e aí já não sei se vai dar de entrar mano se você é beta e eu não sou beta E aí E aí e deixa eu ver se o meu filho entra cadê ele e e e e convidei aí mano E aí E aí E aí e já te vou lá para mim E aí E aí E aí o Minecraft é o normal mano é o original da Play Store e a versão dele é um ponto e é um ponto 19.21 a minha versão original é o original do original mano e originais dos originais e vai dar o que original eu mostrei minha casa aqui eu ainda tenho fome eu ainda tenho um lenhão pode me queimar fogo em meus olhos fez eu me apaixonar fogo em meus olhos eu vou fazer um papo eu vou pegar aqui o 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 bonito o 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 bagulho de morte né o 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 tiroteio os bandidos eliminando os cara o 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 tem nada aqui a minha casa lá em cima ó oi 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 e aí bode aí tá tirando o bagulho e aí e aí e aí Não tenho nada aqui, vai simbora o bote. 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 Não tenho nada aqui. Não tenho nada aqui. Não tenho nada aqui. Não, acabou. Espalhou por aí. Que bolinha, não tem bolinha não. Quer ver meu rosto é doido. Eu sou o Batman mano, não pode ver meu rosto. O Batman nunca mostrou o rosto dele, sabia? Sabe por que? Sabe por que mano? O Batman nunca mostrou o rosto dele? Não. Não. Porque ele é o Batman, olha aí. Se não ele não mostra o rosto dele, né? Se não fosse o Batman. Não, tô certo. 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 Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô E aí E aí E aí E aí E aí é mais mas é assim mano se eu tivesse desistido de o que você entende que a gente não estamos criando uma aliança mano com vocês uma família cara se estão todo dia comigo porque que nada eu só consigo crescer no canal por vocês mano não por mim tem por vocês ficar na mesma todos os dias tal assim eu cresço tem no youtube youtube vê que tem muita gente assistindo a live tem ele divulga com mais pessoas tem você deixa o like tal só o meu meu filho você conhece o que ele tu né ele me chama de pai legalzinho comigo ele deixa 13 like toda vez quando ele entra na minha live 13 like da das contas dele que ele tem mas aquele ditado né os últimos eram os primeiros é isso aí mano o negócio é não desistir você não viu foi no começo quando eu quando eu entrava aqui mano eu fazia três horas de live não tem mais era praticamente sozinho quase ninguém entrava mas eu jogava com foco de crescer mano botava na mente todo dia todo dia eu vou fazer live para mim crescer mano tudo aí veio hoje eu cheguei mil inscritos mano você viu a caneca que eu fiz não sei viu conseguiu um seguidor boa mano e tudo é bonito né viu a imagem amarelo na parece até o pôr do sol é só se pondo mano eu vejo aqueles cara do youtube mano tudo grande cara jogando minecraft e às vezes a gente se inspira nele está o faz uma coisa mas não é o suficiente mano para cada pessoa né a pessoa que chega aqui é um temperamento diferente mano agora uma gente boa mas mesmo quando eu entrei na buiá não sei porque um monte de pessoas me seguir é só você ser legal cara pediu se ganha mais seguidor é tipo tô conversando contigo legalmente legal contigo conversando interagindo contigo basta você interagir com o seu público o seu público te segue fazer o que você pedir tem que te segue lá no instagram no youtube seja lá onde for que você pedir para ele que nem se inscreve aí toda vez aqui ou eu peço inscrito para o meu canal né e fala assim galera galera vai lá no meu canal da fortalecida lá tal o tipo tem 80 poucos servidores e eu nunca gravei direito o que vale é o conteúdo brother se você fizer um conteúdo de qualidade mano bom tem e faz umas edições boa bacana cara faz um mas aula de edição mano no youtube tem mais um vídeo de mod bacana aí mostra pra galera aí galera deve gostar e faz aquele shot lá mano de de 15 segundos tem mostrando galera que tal fazer isso 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 aí rapidinho mano você ganha e ganha views não tem inscrito para o seu canal que a galera vai abrir abrir seu canal vai ver que você tá postando o mesmo conteúdo que você que você tá gravando ontem é tipo meu conteúdo é era jogos aleatórios né mano aí eu tô jogando mais Minecraft por causa do meu do meu celular não é muito bom para jogar jogos pesado não fosse por isso e jogaria mano vários jogos aí testar interagir com vocês perguntavam qual jogo nós vai jogar hoje galera aí vocês falavam né eu acho que 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 vou gravar mesmo verdade vou fazer isso pois é mano e se eu ficar vou pedir para todo mundo e no seu canal boa mano eu agradeço eu agradeço eu agradeço de coração brother você vai lá no basta você fizer um vídeo de 3 minutos mano explicando para galera tal aí você bota lá na descrição velho bota lá o seu suas informações não tem seu link seu instagram pega um bloco de nota mania nota é nota sim olá seja bem vindo ao meu canal tal você bota lá o link das redes sociais das minhas redes sociais das minhas redes sociais você coloca lá o link lá embaixo em que um link 2 e que 3 e aí vai em tempo ou você pega um aplicativo e bota todas as suas redes sociais nele tal e aí você copia só o link dele coloca lá vem assim todas as minhas redes sociais e rapidão mano os cara o cara entra e tem uns que não entra não que tem sempre existe existe pessoas ruins cara nunca na vida não existe tem umas pessoas totalmente boa não tem é raro mano é raro chegar uma pessoa sem avô te ajudar mano vou te ajudar deixando o like aqui todo dia tal tal isso que eu como terceira só assim o que você é legal mano não tá aqui ó e aí tá aí e 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 povinho, você tem amigos, mano? Amigos, irmão? Divulga meu canal pra eles, brother. Família. Dá uma moral lá pra nós, mano. Quando você ir lá na escola, eu falo assim, ó, mano, se inscreve no canal do Jeff Play Games, mano. Ele tá precisando de bastante ajuda aí, que dá uma moral aí bacana, tal. Vai ter a meta de 1.500 inscritos, mano. Te chamo de tio porque eu tenho um tio com voz parecida contigo e também se chama Jefferson. Ih! Será que não é parente não, Dani? Agora não dá, mas depois eu vou. Pois é, mano, agora não. Você tá estudando ainda, mano? Amanhã não tem aula não, né? Amanhã é sábado. Ainda do dia passa muito rápido, mano. Quando você dorme, quando você se espanta, já tá de manhã, ó, dá pra trabalhar. Oxente, conexão fraca, como assim? A K-Live caiu. Deu conexão fraca. Eu vou ficar até 2 horas, mano. Quando der 2 horas de live aí, eu fecho a live. E aí, Marcos? Suave doidão. Já é inscrito no meu canal, doidão. Se não for inscrito aí, mano, tá no perfil aí da boiá, cara. Dá uma passadinha lá pra nós. Deixar aquele like na live. Dá aquela moral. Fechou o cachorreiro. Tchau, 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 tchau você era moderador na cara que tirei que você sumiu ai você explicou ai pra mim fica até o final ai mano ta pertinho da 2h de live eu vou já acabar a live ai ai antes de acabar eu te boto como moderador de novo mas quando fosse fosse me se explicou a três oi 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 estou aqui Tchau. Vou usar uma escada aqui de... Vai lá para a minha casa. Você tem uma filha chamada Sofia, porque se for tu, é meu tio. Não tenho filha não, mano. Não tenho filha nem filho. Então nem eu não. Cadê o Marco? Acho que o Marco sumiu. Eu não tenho filha não. Nem filha nem filho. Tu, 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 tu. Agora embaçou o meio de campo. Tem pedra aqui. Não gosto de gravar muito de noite não. Não, ok. Não dá de ver nem nada. Beleza, mano. Não dá de fazer muito corante branco e alguns amarelos. Se tivesse abelha aqui. Eu ia botar perto das abelhas aqui, ó. Umas caixas de abelha por aí. Se tivesse. Tem muita flor aqui. Tem muita flor aqui. Se não tiver abelha por aí. Pra largar de mão. Vamos fazer a parede. Tem muita flor aqui, ó. Tum, 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 tum. Tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Deixa eu ver se tem biquinho. Tá aí, ó. O abelha, galera. De defeito. Abelha. de dia agora e toma cadê o outro? vou mostrar uma brilhinha aqui e eu vou mostrar uma brilhinha aqui trabalho doido férs e eu vou mostrar uma brilhinha aqui e eu vou mostrar uma brilhinha aqui todos os poucos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, não sabia que ele ia comer a flor não. Eu achei um cavalo pequenininho. E aí, cavalo? Tudo bom? Tudo bom? É uma carne polha pra tudo. E assim... Vamos lá. Vamos lá. E aí, Emílio, suave, mano. E aí, emílio, suave, mano. E aí, emílio, suave, mano. E aí, emílio. E aí, emílio, suave, mano. E aí, emílio. 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 E aí, emílio, né. E aí, emílio. E aí, emílio. de aerobrim tá vendo muito muito youtube shots e não aparece aí ele já foi lá no meu canal miguel se inscrever se inscrever no peixe bater a meta mande de quem é inscrito eu acho que eu nunca passei de 1236 o sistema lento para ganhar é inscrito É isso aí, mano, eu vi. rapaz, tá complicado pra ganhar pra ganhar inscrito, mano não tá falando, brincando não, mano carregue, tá doido o teu celular ela joga no poly poly nas flores ela joga tudo de noite vai de manhã tá tudo pronto bicho, tô com meu até estourar o bucho o bichão mesmo uma chuvinha de leve uma chuvinha de leve, boa arroba livre um bom jogo pois é mano, já deu duas horas de live e tal vou encerrar por aqui pois é Miguel, vai lá mano no youtube, cara, me ajudar doidão e aí e aí e aí yes vou encerrar o vídeo por aqui galera oi mano, te devolvi o cargo de moderador tem que encerrar a galera de dois horas amanhã tem trampo mas vocês quer ver o que mano qual é o seu canal lá eu tô ouvindo no youtube a incrível função do oi 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 deixa eu ver eu tenho um canal é Miguel game é e você nem foi no meu né Miguel você quer que eu vou no seu mas você nem sequer foi no meu oi eu eu é memro o miguel game eu não tô falando miguel esse aqui miguel de um milhão de seguidores um trilhão de seguidores cara como é que é tu se tá ao vivo aqui mano e aí Cris salve salve Cris como é que tá doidão tem anúncios não quero saber de anúncios deixa eu ver se o cara é espanhado aí deixa eu ver se eu já fui play games E aí E aí 91 mano eu tô jogando na mini nem sei se tem uma atualização deixa eu olhar aqui na na coisa aqui mano cadê a play story play story cadê você meu próprio celular eu me perco deixa eu ver gerência deixa eu ver se ó E aí E aí E aí E aí E aí eu pensei que já tinha atualizado tem automaticamente aqui tem a versão beta aqui ó deixa eu ver cadê acho que não tá disponível agora pra mim não vai ficar por aqui vai ficar por aqui aqui ó versão beta teste novos recursos antes do lançamento oficial envia os seus feedback ao desenvolvedores alguns dados relacionados ao seu chap serão coletados atualizado na internet na internet deixa eu ver se dá pra atualizar logo peraí povinho vou ver lá no seu canal brother relaxe vou se esquecer não qual o nome do seu canal namely não 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 e ver qual os aplicativos em que está disponível para me chamando e até o boiá tá com a nova versão deixa para atualizar ela depois que se atualizar agora acabar live e já são minecraft mesmo por enquanto e lá na cadeia aqui e é polvinho é 3 2 e e e Eu acho que não é esse nome não, pobre. O mano, Jeff matou ninguém, por que, mano? O que eu achei? Isso é tudo que deu jeito por fora, ele é crocante por dentro. Você tá falando lá do coisa, mano, do servidor? O pessoal tá entrando não. Eu acho que não é a conta do polvinho não. Parece que eu for venda. O Jeff tequila, né? Tu é fora dessas paradas. Esse analdinho é chato, ele. Eu assisti ele, aí depois ele começou a fazer vídeos mentirosos ontem. Aí eu deixei de assistir ele. E, Miguel, qual é o seu canal dele? De verdade, ele não é o seu canal, não. Eu não vou gravar esse vídeo de graça. Eu não vou gravar esse vídeo de graça. E aí, Cris, eu não vou dar de jogar agora, não, cara. Acabei de jogar dele. Eu vou já encerrar a live. Rinaldinho. É tudo fake, mano. E combina com os amigos deles, a trollagem. Tá vendo o cara vir lá? Tô na cara que é tudo... Tudo fake news. E, polvinho, me fala aí, doido. Qual é o teu canal lá no YouTube, mano? Coloquei polvinho, não parece ser feio. Aqueles polvinho pra comprar, de humor. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Já viro qual os maiores canais do mundo. Atos. Se o Atos, ele é... O Minecraft famoso também, doido. Atos. Aí, tô escrevendo errado o Atos aí, ó. Talvez seja esse Atos aí mesmo. Sem ser esse aqui, ó. O Atos que eu conheço é esse cara aí, ó. O Atos. O Atos. O Atos. O Atos. O Atos. O Atos. E aí, Cris. Suavidão. o Atos. O Atos. O Grupo de quê? Não dá de olhar no grupo. Só, só no grupo do Discord. Onde pode? Ah, o Geleia, nunca, nunca, no seu canal. Vou ver ele agora, e aqui, olha ele aqui. Geleia. Conversos igual depois de hoje. Só pior um do Brasil hoje. Gente, tu fala, não aí tchau. A gente não tá DOG, cê fala, não aí, tchau. E aí, a gente não vai se sentir. eu tô nem ido compra qualquer um celular que eu tô doido e também tem um Marcelo DR e ver e coloca o canal dele é o Daniel dos Santos no dia fala mano como é que tá se inscreve no canal dele rapaziada do Daniel vamos ajudar ele a bater quentão aí galera quentão quentão e aí e aí e aí o cara tem um milhão só fazendo um só fazendo uma coisa mano, shots shots e lives será que o cara é brabo ou não? nem dá, Cris, vou encerrar a live não dá de inabuiar, polvinho posso falar no Discord, vim é, o cara conseguiu 10 mil inscritos é um bichão deixa eu ver quantos inscritos olha o tanto de inscritos que eu tenho galera valeu mano, vamos junto brother MC live, não, por favor mas demora mano, pode descarregar totalmente, entendeu aqui galera, a comunidade aqui, a minha comunidade quem quiser me dar ajuda lá deixando like posto um monte de coisa lá, quase ninguém quase ninguém curte, curti eu mais 3 pessoas esse aqui curtiu muita gente, 10 esse aqui quarto, esse aqui 7 esse aqui é o canal do Daniel lá, o que eu falei agora eu divulguei ele o canal dele é esse aqui rapaziada e 319 quem puder ajudar ele mano aí dando uma força pra ele mano ele é inscrito no meu canal ó e um monte de gente famosa ali não me manda lá no na comunidade lá mano esse é o último posto aqui ó manda lá manda lá manda lá que o que eu vejo que eu vejo acho que não chegou aqui não acho que não chegou aqui não piribou piribou jumbubei ai polvinho bora bora fazer uma capa boa mano no canal uma capa ó e bota uma descrição bacana aqui ó pra galera ver tem um vídeo aqui ó 7 meses a 2 meses passado mano aqui ó você falar né e aí 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 Se a gente bater no meu inscrito, pelo que eu vi, a gente começa a ganhar dinheiro. Se eu começar a ganhar dinheiro, eu vou juntar as peças e as peças. Me faz criar um PC, pegar a placa no ar, essas coisas. Eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve, eu vou fazer o conteúdo. Esse é só um vídeo inicial para mostrar o canal. Negativo, mano. Não fala palavrão, cara. Atrai coisa ruim para o seu vídeo. Não, dá fora, eu mostro. Eu ia colocar uma shader bonita, que é a... Relaxa, mano. Relaxa. Tô mostrando para a galerinha aqui, mano. É, já foi escrito já, legal. Então você posta coisa de polvinho também, cara. Não daria certo. O shot se entende, polvinho. Você ia ganhar bastante inscrito também. Não, dá fora. Então você consegue seguir se explicasse a żo menace. Vamos entender. Vê chá... Você, tchau, tchau, tchau. Taino. Taino, dünyari. Ele vem, ele vem e tal Pois é, rapaziada Obrigado aí, mano Por todos ter Assistido a minha live aí, mano Muito que agradecer a vocês aí, galera Por não ter Me abandonado aí Ó, Daniel, tá fazendo bem X Até amanhã, mano Vou ver se eu faço mais Se a gente tiver alguma Programação aqui Eu aviso aí pra galera, beleza Obrigado, mano Você também, cara Vamos com Deus Falou, Miguel Falou, Cris Falou, Daniel Tamo junto, brothers Até amanhã Falou E Tchau 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 Tchau